Parecia uma alegria dessa vez Uma nova fantasia dessa vez Tinha seu jeito bobo de brincar Tinha seu riso fácil Fácil de gostar Eu quis acreditar Que era mesmo outro dia dessa vez Dessa vez esqueceria o que me fez Por mim era tudo aqui Daqui pra lá Pra mim tudo o que eu queria E o que pudesse dar Eu quis acreditar Mas a noite caiu Trouxe o frio e sorriu E com ela eu não posso brigar Sigo as noites dormindo comigo Pra quem sabe de novo sonhar Pois eu sei que eu sou Minha sorte farol E só nele posso acreditar Que amanhã há de ser outra vez Outro dia 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 Outro dia